Salve galera do GlassBanded e Daracobás, um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Hoje eu vou trazer o resultado do sorteio dos itens exclusivos da atualização Floresta Gritante Os prêmios são a Caça Sangrenta, um Arco do Guardião da Floresta, o Chicote das Irmãs da Floresta O Troféu da Floresta SKG e a Espingarda de Laceração e Sorbente Muito boa mesmo essas armas, sensacional, então sem enrolation, se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para você não perder nenhuma novidade Então vamos lá, e nenhum sorteio, claro que vai ter mais, hoje serão 3 ganhadores Como vai funcionar o sorteio? Vou colocar aqui o link, vou carregar os comentários do último vídeo O vídeo do sorteio, apareceu aqui o nome do canal, o nome do vídeo, que é o sorteio de itens exclusivos Da atualização Floresta Gritante, a quantidade de likes que o vídeo recebeu, 58 likes E a quantidade de comentários que tem este vídeo Aqui vai mostrar se a pessoa deu like no vídeo e tudo mais, certo? Então vamos lá ver qual vai ser o primeiro ganhador Eu desejo uma boa sorte para todo mundo Mano, e valeu mesmo para todo mundo que participou aí, certo? Caso você não receber os itens deste primeiro sorteio aqui, não fique desanimado, não fique triste Pois terá outro e a sua chance vai continuar, beleza? Porque mais para frente se associa a Royal Arc V, que foi bom, que a galera gostou Para analisar lá e falar, não, beleza, ele vai liberar mais prêmios Em vez de 3 ganhadores aí, pode ser 5, depois 8, depois 10 Isso vai depender do engajamento que o canal tiver aí, junto com vocês, beleza? Então vamos ver aí qual que vai ser o primeiro Ó, já carregou aqui, preparados? Qual que vai ser o primeiro ganhador? Vamos voltar aqui Então o primeiro ganhador aqui, ó, BR Tenebroso Grande salve aí Ó, ele deixou o like no vídeo, deixou um comentário Deixou aí também o usuário dele Boa sorte a todos Ganhou, vou tirar aqui o print aqui para mandar para a galera, beleza? E este foi o primeiro ganhador, parabéns, mano Sucesso para você Esses itens, como que ele vai funcionar? A partir aqui da publicação do vídeo do sorteio São 7 dias úteis para os itens entrar no seu inventário, certo? Só deixar nos comentários aí se chegou tudo ok Qualquer dúvida também, só me chamar no grupo do WhatsApp, beleza? Então vamos lá fazer o sorteio de mais um ganhador aqui Eu vou fazer isso de novo, ó, vou resetar aqui Carregar os comentários Beleza? Ó lá, vai de novo E vamos capturar mais um aqui, beleza? Vamos lá Ó lá, apareceu mais um ganhador, o segundo Vamos ver quem foi Ó, o segundo Esdrasouza O grande salve aí, ó Ele deu um like, deu um comentário também O usuário dele aí, então Um grande salve para o Esdrasouza, mano Parabéns aí por você ter ganhado aí, cara Sucesso, hein? Então o segundo ganhador saiu Sucesso Agora eu vou carregar aqui de novo Para ver o último ganhador, hein, mano? Nossa, comentem aí, galera Quem ganhou, que eu quero ver quem ganhou aí, hein? Carregar aí os comentários de novo Certo? Ó lá, Dark Tutorial E o último a ganhar aí Vamos atualizar aqui Opa, descendo Descendo Peraí, não carregou não Não carregou não Ó, vamos colocar aqui de novo Opa Agora acho que vai E o último ganhador Eita, pegou lá, ó Consegui Ó, o Eliel Rodrigues Olha, rapaz Como que ele deu dois likes, mano Mas tudo bem Ele deu dois likes aí É o total de um comentário O usuário dele aí também Tô torcendo para ganhar um dos prêmios Para poder completar minha bike logo, logo E parabéns pelo seu trabalho aí, brother Olha, mano Sucesso, cara Parabéns aí a todos os ganhadores Deixa eu tirar um print aqui Certo? Parabéns a todos os ganhadores E eu espero, mano Que vocês, mano Façam bom proveito aí dos prêmios Eu vou mandar o usuário de vocês aí, tá? Para o representante lá da Royal War Que eles vão enviar aí os prêmios Que nem eu mencionei E até sete dias na sua conta Beleza? Então, galera Se gostou, mano Se inscreve no canal Dá uma moral aí nos vídeos de DOS Para a galera ver lá Que a gente tá interagindo bastante Com a comunidade que tá crescendo Para eles liberarem mais sorteios Assim, para nós Liberar assim Mano Você tá ligado como é que funciona, né, mano? Vamos lá Então, beleza? Conto com o seu apoio Um grande abraço E fui!